E um homem foi detido por porte ilegal de arma nesta quinta-feira, por volta das 10 da noite. O policiamento foi acionado após informações sobre um veículo suspeito estar trafegando na linha Conceição, em Fazenda Vila Nova. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou um homem de 23 anos do lado do carro, com uma arma na mão. Ele entregou a arma, que tinha numeração raspada, e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.